Gente, começando mais um vídeo pra vocês, vim aqui fazer a introdução desse vídeo, porque gente, esse vídeo já é antigo, tá? Do ano passado, antes do Natal, que foi quando eu fiz a marquinha aí pra vocês, ó, a marquinha, e coloquei a extensão de cílios e gravei tudo pra mostrar pra vocês, acabei que não editei, vocês viram que eu passei pra uma separação novamente, né? E aí, gente, acabei que não editei, também não tô tendo tempo muito corrido, e resolvi gravar agora pra vocês. Cheguei a gravar vídeo do Natal e tudo, gente, não sei se eu postarei esse vídeo também, porque, né, tem, é, meu, ele está nesse vídeo, eu não sei se, né, ele vai gostar de, às vezes ele não vai gostar, né, de ser mostrado, então eu acho que se eu for mostrar vai ser só algumas partes, na realidade eu nem gravei tudo, não gravei quando eu cheguei lá, porque Gente, acabou acontecendo tanta coisa assim, só sei que meu Natal não foi o que eu esperava, tá bom? Então, acho que por isso, o vídeo do Natal, eu não vou estar postando pra vocês, tá? Mas eu estou gravando novos vídeos que virão aí pra pela frente, pretendo essa semana todinha estar postando vídeo pra vocês, tá bom, gente? Então, fique ligadinha aí no canal, e vamos lá pro vídeo. Gente, linda, eu tô aqui na frente com o meu trabalho, esperando o meu patrão chegar, né, e comecei a gravar pra vocês, porque, gente, hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer um bronzeamento artificial, né, Natal aí, final do ano chegando, pelo menos uma vez no ano, a gente tem que se montar, tem que tá bonita, né, gente? Amanhã também já tá marcado pra mim os cílios que eu vou colocar, semana que vem as unhas, a samanselha, né? Então, por ao menos uma vez no ano, né, gente? Porque a gente já trabalha o ano todinho. E aí, gente, confesso pra vocês, tô muito apressiva, né, um pouco imponhada, mas vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o que foi que pedir, né, gente? Gente, hoje eu trouxe essa bolsa, e vamos lá, vou mostrar só por cima aqui, rapidinho pra vocês o que foi que pediram. Mas, peraí, mas basicamente, gente, me pediram uma toalha, uma garrafinha de água, aí pediram um sabonete e um protetor solar pro rosto. Só que o sabonete e o protetor solar eu vou comprar na hora que eu estiver indo, vou comprar aqui na farmácia do lado, porque era pra mim ter comprado ontem, quando eu saí do trabalho, e acabei esquecendo. Aí eu vou comprar o protetor solar e comprar um sabonete pra poder ir, gente. E aí, chegar lá, eu vou tentar gravar pra vocês, tá bom? Então, fiquem aí ligadinha nesse vídeo, e vamos ver como é que vai ser, ó. Botar uma marquinha aqui nessas dentinhas. É, dei uma engordadinha, né, como eu falei pra vocês, depois que eu comecei a trabalhar, eu cheguei a engordar 6kg, aí perdi uns 2kg, agora eu tô com 74. Quando eu entrei aqui eu tava com 70. Mas, gente, ainda eu continuo bela. E vamos lá, continue ligadinho nesse vídeo aí, tá bom? Gente, linda, já vou aqui, ó, prontíssima. E vamos lá. Gente, linda, já terminou a sessão, ó, tô de me descolorir, que é tudo incluso. Amei. Uma sessão por fim pra vocês, ó, pegou bastante. Gente, aqui fica a recepção, ó, bruna rosa, bronzeamento, micropigmentação, bem bonitinho, tudo bem arrumadinho. Super recomendo. Gente, voltando aqui pra vocês, uns 3 dias depois que eu fiz o bronze, hoje é segunda-feira, né, eu fiz no sábado, meio-dia, na cabine. E eu vim mostrar pra vocês, ó, o resultado. Naquele dia tava bem vermelho, né, e ó, gente, gostei bastante, pegou bastante, ó, o bronze, né. Aí, domingo, gente, eu fui lá e coloquei os cílios, ó. Esse daqui é o volume brasileiro. Não gravei colocando cílios pra vocês, gente, pra uma correria. E fui comprar roupa de Natal pras crianças, pra gente. Ai, acabou que o sal tava muito quente, aquele calozão. E eu tinha provado um monte de roupa e já tava desanimada, que não achava roupa pro Natal pra mim, sabe. Aí, acabei nem gravando, gente, mas, olha, achei bastante bonito, ó. Ano passado eu tinha colocado o volume russo. Então, esse ano eu coloquei o brasileiro e gostei bastante. O volume russo, ele tem mais... ele é bem mais cheio, né. Mas eu gostei bastante desse daqui e achei ele bem delicadinho, assim, né. Asmei, gente, asmei demais. E aí, domingo que vem eu vou tá colocando as unhas, né, fazendo alugamento de unha e fazendo sobrancelha. Então, eu vou dar a mesma continuação a esse vídeo, tá bom? Gente linda, dando continuidade nesse vídeo, hoje eu estou aqui aonde? Na minha irmã, né, que ela está fazendo minhas unhas do pé, meus cascos. E aí, né, a gente vai aproveitar que é de graça, né, sabe como é de graça, até injeção à testa. Aí eu vim na hora do meu almoço aqui, rapidinho, pra poder... Ela fazendo aí, ela tá aqui fazendo. Tá todo mundo aqui, ó. A gente tá na loja aqui, na bridaçaria do marido dela. Aí tá as crianças, as crianças estão tudo ali. Quem chegou? Quem? Ah, manita. É aqui mesmo que eu vou ficar, estudante de comida. Comprou pra mim também? Mas aí, gente, eu vou mostrar aqui, ela aqui. Aqui está a minha mana. Ó, mãe, te gravando aí, ó. Tá te gravando. Eu tô gravando. Aqui, dá um oi aí, Vitória. Não, não me mostra não, pelo amor de Deus. Aham. Agora, vai queimar o cara do celular. Espera, menina. Vai queimar. Ai, não. Oi, galera. Aqui é o Juab. Dá um oi aqui, Juab. Quebrou o celular. Juab. Juab. Aqui é o Anderson. Pela primeira vez no meu canal. Esse daqui é meu cunhado, gente. E as crias estão tudo ali, brincando ali. Negócio é o quê? Comissão. Mal tô tendo pra mim. E aqui tá meus dedinhos aqui do pé, gente. Gente, assim ficou a unha. Eu não tinha mostrado antes pra vocês que eu vim correndo pro trabalho. Gente, tô tendo trabalho, ó. E aqui, gente, isso aqui foi ontem. A porta da geladeira que caiu no meu dedo, não tá? Não foi ela que arrancou o bife, não. Tá até cicatrizado já. Só a casquinha. Mas ficou lindo. Minha unha tá quebrada bem aqui, ó. No cantinho. Aí parece que tá amassadinha, mas a unha é quebrada. Mas asmei, asmei. E só lembrando pra vocês, gente, que a única coisa que eu não fiz foi o alugamento das unhas. Porque infelizmente não sobrou o dinheiro pra fazer, né? E aí eu acabei optando por não fazer. Mas a minha irmã depois pintou. E acabei que eu nem mostrei pra vocês, gente. Como eu falei pra vocês, meu Natal não foi o esperado. Não sei se eu falo pra vocês sobre isso, mas não foi o que eu esperava no meu Natal, né? E pra mostrar pra vocês a minha experiência com a marquinha aí na cabine, gente, eu super amei. Já tem mais de um mês que eu fiz, ó. Que eu fiz antes do Natal. Tá vendo, ó? E, gente, já tem um mês e pouquinho. E continua intacta a marquinha aqui, ó. Continua intacta. Intacta. Como é? Intacta. Ai, Jesus, intacta. Continua intacta. Até o desenho que eu fiz no bumbum continuou intacto, tá bom? Então eu super recomendo, tá, gente? E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto